Olá galeriga, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara, pensa na travação que eu tava, cara Eu acho que esse gato, ele quer enfiar o... Ih, salve, salve, galera Ih, salve, salve, clã, sejam todos super bem-vindos para mais um vídeo, mais um episódio do Iron Mask Pokémon E nós estamos aqui, né, cara, pra fazer a vontade dos senhores, já que vocês cobram muito essa série Então, vamos que vamos, né, mano Seguinte, eu fiz uma enquete no vídeo passado pra Pokémon de Surf E eu tive uma ideia, quando eu tava fazendo a enquete, que eu não comentei no vídeo, que é o Hydreigon Porque o Hydreigon, ele tem tanto Surf quanto tem Fly E ele não é um Pokémon fraco, né E também ele não é um Pokémon modinha que a gente vê em todo cano e a gente vê todo mundo tendo um Hydreigon, não Então, como ganhou a votação, eu fiquei muito feliz de ganhar a votação porque eu queria ele muito Então vai ser ele a nossa opção, clã Eu sei que existem vários outros Pokésurf fortes, como o Kingdra Diz que o Blastoise, agora com a vinda dos Temes também, pode ficar muito forte Assim como os outros que eu coloquei, assim como vocês falaram que a Milotic, mesmo sendo o F-Bold, ainda assim poderia ser usável, ainda assim com bastante força Porém, eu acho que pelo Hydreigon ter vencido a votação, eu achei até legal Primeiramente por ele ser um Pokémon diferente Segundo, porque a gente não vai precisar usar a Gardevoir, não, a Milotic, né, porque a Milotic ele é um Pokémon modinha Quando eu digo modinha, clã, me entendam bem, quando eu digo modinha, são os Pokémons mais usáveis Não tô dizendo que as pessoas usam por moda, eu digo que são modinha os Pokémons mais usáveis que a gente vê em todo canto Então, como o objetivo da série é tentar trazer algumas coisas diferentes, sem ser os Pokémons modinhas Eu acho que essa vinda do Hydreigon pro nosso time vai ser muito boa, mano E sem falar que o nosso Noctaw que acabou de chegar já vai embora, né Porque, pô, se a gente vai ter um Hydreigon aqui da Flysurf, a gente não vai precisar do Noctaw Só que é o seguinte, clã, o que eu tô pensando? Como as nossas opções são muitas, eu tô pensando em ter um time A e um time B E um dia eu faço vídeo com o time A, um dia eu faço vídeo com o time B, sacou? Às vezes eu posso mesclar também Então eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa parada de fazer um time A e um time B Bom, clã, então a gente vai começar o nosso episódio indo atrás dele, né Indo atrás do nosso famosíssimo Hydreigon Eu não me lembro se o Daynon evolui com a Dragon É, mano, o Daynon evolui com o Dragon, só que tem uma segunda casa entre o Daynon e o Hydreigon Que eu não sabia, pra falar a real, que eu não sei pronunciar o nome daquele pokémon E pra evoluir ele pra Hydreigon precisa também numa Dragon A gente pode conseguir uma Dragon na quest da Dragon Stone Lá não vai ter problema nenhum A gente já tem o Cut que necessita lá, a gente tem Surf também Porém, se a gente pegar um Daynon, a gente evolui ele uma vez E depois vai ficar rajada porque a gente não tem outra Dragon Stone E pra dropar uma Dragon Stone não é tão fácil assim O que eu vou fazer? Tenho Pokébolas? Tenho Pokébolas? Tenho 21 Ultra Ball Então assim, a gente primeiro vai ir pra Sunshine Dessa vez vou ir numa cidade VIP pra comprar Pokébola Que vocês viram que eu comprei numa free no vídeo passado Foi sem querer legal, mano Mas aqui ó, vamos numa VIP e nós vamos gastar uma graninha Nós vamos comprar 100 Ultra Ball A gente tem um Kai 100 no último vídeo Ficamos com um Kai meio, um Kai 50 Mas agora nós temos 100 Ultra Balls 120 Ultra Balls, né? Eu vou guardar esses baús aqui Aqui, mano, 122 Ultra Balls Que espero que elas nos ajudem Com essas Pokébolas a gente consiga o nosso objetivo Tá, Clã? Vamos lá então no Hydreigon Nós vamos então pra Rustboro, Clã Que é a cidade do Hydreigon lá Que a gente acha lá Aí, pra quem não sabe é Rustboro pra cima, mano É só ir voando lá pra cima Eu vou chegar lá Quando eu chegar lá eu volto com o vídeo pra vocês, mano Aí, Clã, chegamos aqui Aqui também tem bastante de Galite, né, velho? Que é um Pokémon legal Mas, enfim, Clã Eu vou procurar o Deino safado aqui Que ele fica mais apuslado, eu acho E se eu conseguir capturar um Eu volto pra mostrar pra vocês Enfim, mano Eu vou ver que eu vou capturar E eu volto com o vídeo assim que eu tiver capturado alguma coisa Já é? Partiu Galera Eu tenho uma boa E uma má notícia pra dar pra vocês Tá ligado? Eu tinha pensado antes que tinha Hydreigon aqui Mas essa não é uma má notícia Só um comentário Eu pensei que tinha Hydreigon aqui Mas não tem O único Pokémon que existe da linha evolutiva É o Deino Pra Capture, no caso, né Não tem Hydreigon nem a segunda evolução ali Entre o Deino e o Hydreigon Então a gente só pode capturar a Deino Só que seguinte, mano Se a gente só pode capturar o Deino A gente vai precisar de duas Dragonstone, né Uma pra evoluir pra segunda E uma pra evoluir pra terceira Eu posso conseguir uma Dragonstone na Quest Só que a outra a gente teria que dropar Só que essa não é a má notícia Essa, na verdade, é a boa notícia Porque eu quero mostrar pra vocês aqui na minha bag Que a gente dropou quatro Dragonstones e uma Hurt, mano Então, tipo, com Dragonstone a gente não vai se preocupar mais Eu vou passar agora pra vocês aí o print delas sendo dropadas Rapidinho, só pra vocês verem Só que também existe a má notícia, né E a má notícia é que nossas ultrabolas acabaram E a gente não capturou nenhum Deino, mano A gente usou cento e vinte e poucas ultrabolas E a gente não capturou esse bicho dos infernos, velho O negócio é o seguinte agora, mano Hoje, como é de 5 do 8 Que eu tô gravando essa parte aqui Teve uma atualização do Notepokémon Onde eles voltaram atrás com a questão dos HMs Os HMs meio que viraram ataques E os pokémons que tinham Rock Smash E toda aquela parada lá Voltaram a ter as suas skills Então, o que que acontece? Eu vou poder fazer a Quest da Simultra Ball Dessa vez Porque eu não vou precisar fazer aquelas Quest dos HMs Então, eu vou lá fazer a Quest da Simultra Ball Eu vou fazer a Quest da Simultra Ball lá então E vou voltar aqui pra catar Porque eu vou catar esse bicho nesse vídeo ainda Nem que eu gaste meu 1k em Pokébola Mas eu vou catar esse bicho nesse vídeo ainda, mano Eu vou vir fazer aqui a Quest da Simultra Ball Pra quem não sabe, hein Surge Violet aqui, ó A gente abre o buraquinho aqui E entra aqui E agora é um puta de um labirinto, né A gente tem que ir lá pra baixo Ó, vocês tão vendo aqui no minimapa É lá que a gente tem que chegar Bom, eu vou chegar lá então Quando eu chegar lá no prêmio Eu pego e mostro pra vocês, tá E depois eu vou voltar lá pra Hunt do Deno Pra catar esse bichinho Eu vou catar ele sim, mano Não quero nem saber Vou catar esse bicho sim, mano Vou ir pra lá então E quando eu chegar Eu volto pra mostrar pra vocês, velho Partiu Aí galera, chegamos aqui Cara, me perdi um monte antes de chegar aqui, velho Antes de mais nada Eu queria deixar só pra galera Que mandou PM aqui, ó O Instinto Superior O Toshiro O Kristen O Mr. Heller O Jadson João E a Maria Clara, mano Geral salvado E me pegou gravando uma no PM E ganhou aquele sal que vocês tão ligado, mano Vamos subir aqui agora É a última partezinha aqui E pegamos nossa 100 Ultra Ball aqui, mano Essa 100 Ultra Ball vai ter que vir o Deino, mano Se não vir, a gente tá ferrado, velho Ferradíssimo A gente vai ter que gastar mais dinheiro Eu vou partir lá pra Rustiboro de novo, mano Que é lá o local do Deininho E vou tentar pegar essa praga, mano Se eu conseguir, eu volto pra mostrar pra vocês E se for todas as minhas 100 Ultra Ballas em vão Eu volto pra mostrar pra vocês também Eu tava super afim de tentar Forçar uma Nature do Deino Por exemplo Se eu capturar e vir uma Nature ruim E continuar tentando capturar até que venha uma boa Só que, mano Depois dessa minha experiência Tendo catar ele E falhando Nessa experiência Eu tô pensando Que a primeira coisa que vir Eu vou pegar, velho Eu vou pensar ainda bem nisso Ou o que eu consigo fazer aqui Mas eu volto pra informar vocês Podem ficar tranquilos, mano Beleza? Eu vou chegar ali no Deininho agora Deixa eu tacar as primeiras Poké-Bolas Mostrando pra vocês Vamos lá Eu tô pegando esses Dragon Tutu Que veio aqui também Eu tô pegando tudo, velho Não catamos O outro é F Ferrou Já não conseguimos na primeira Mas enfim Vou continuar tentando aqui, tá, clã? E se eu conseguir Ou se acabar minhas Poké-Bolas Eu volto pra trocar uma ideia com vocês Partiu Galera, sem condição nenhuma, mano Sem condição nenhuma Tá impossível capturar esse Deino, cara Tá impossível capturar esse Deino, cara Eu tô com 59 Ultra Balls Aqui Eu comprei até o 30 Great Aqui pra tentar fazer uma parada Mas não funcionou Que era pra tacar, tipo, tanta Poké-Bola Depois de tacar Great Diz que capturava Não funcionou essa parada E tipo assim, mano Rajada demais, velho Porque eu já tô há muito tempo Agora é meia-noite e seis Pra vocês terem uma noção Eu não lembro muito bem Que horário que eu comecei A capturar isso aqui Acho que foi umas sete Umas sete horas E, cara Eu tô sem parar aqui, mano Parei um pouco só E não captura, mano Não tem jeito de capturar esse Pokémon, velho Tem sido um dos desafios mais difíceis Que a gente teve aqui na série até agora, velho O restante dos Pokémons Não nos deu muito trabalho Quanto tá dando esse Deino, cara Sem falar que tá indo minhas Ultra Balls, né Tamo com 58 Mas, mano do céu, cara Tá muito difícil E eu tentando pegar vários Pra poder escolher uma Nature, né Olha só se vai dar certo uma parada dessa Velho, eu não sei Eu vou parar por agora Provavelmente eu vou parar por agora, tá, clã? E, assim, amanhã eu vou tentar de novo Porque, pô, tá muito tarde já Tem que acordar cedão amanhã Então eu vou parando por aqui agora Vou deslogar aqui mesmo Que amanhã eu já logo tento de novo Mas, mano, resumidamente Tá muito difícil, mano Tá muito difícil Eu tô tacando Pokébola somente nos M's Então imagina Tá muito mais demorado ainda, cara Galera, finalmente, mano Caramba, galera Saca aqui, ó No meu servidor Você capturou um Deino Mano do céu O bagulho demorou, velho O bagulho foi triste Foi o nosso Foi o Pokémon mais difícil de capturar Tanto da série Contra de todos que eu já tentei capturar, mano Nunca tinha demorado tanto assim, não Ele tá aqui na minha bag Ele veio Hard, tá, clã? Ele veio Neutrão, né? Hard, então tá top pra nós, mano Pô, ainda menos mal que viesse um Relaxed da vida Como veio o nosso Weeval, né? E podia ter vindo um Rast Podia ter vindo um Lonella Eu até tentaria Tacar Pokébola pra vir mais Só que, mano, foi mais de 200 Ultras, velho Foi mais de 200 Ultras A gente usou primeiro 120 poucas que a gente tinha Não capturamos Fizemos a quest da 100 Ultra Ball E nos sobrou 8, mano Nos sobrou 8 apenas, cara Então, tipo, foi muita Ultra Ball Pra capturar esse bichinho, mano O bom é que a gente já tem as Dragons, né? Pelo menos isso Eu dropei também essas Dusk do Deino, tá? Vou tá passando os prints das Dusk agora Mas, enfim, acho que... Não sei se vai... Acho que no final das contas Valeu a pena pelo Drop das Stone, né, mano? Pelo Drop das Dragon Stone, na verdade Porque... Pelas Dusk também, mano Não sei se eu vou acabar usando Dusk A não ser pra fazer a Quest e Ginger em algum momento, né? Mas, enfim, mano Vou partir pro CP, então E vamos evoluir esse bichinho, velho Bom que nós chegamos aqui no CP de Rusty Ball Então, mano Deixa eu colocar um Pokémon aqui Pra nós pegar o nosso Deino Aê, mano Tamo com o Deino aqui Level 21 Mali Hard Conforme eu falei Então, vamos evoluir esse Preula Deixa eu ver se eu tenho Dex Não tenho, beleza Então... Cara... Zuelos Zuelos Carai, que nome difícil, mano Tá aqui ele Então, mais uma Pou! Hydreigon, velho Conseguimos Demorou, mas chegou, Misefi Caramba, mano Demorou, mas conseguimos o nosso Hydreigon, cara Agora é o seguinte, né? O nosso Noctown já não se faz mais Tão necessário assim Mas conforme eu falei Nós teremos aí a... Tipo um time A e um time B Onde tem vídeos que eu vou jogar com o time A Tem vídeos que eu vou jogar com o time B Mas antes eu quero dar uma opada nesse possível time A Que eu falei O time principal, né? Pra depois aí sim A gente ir atrás de formar um time B, cara Então estamos aqui com o Hydreigon E tipo... Batendo o olho aqui Eu acho que o nosso time A Ele já tá até que meio formado, clã Por quê? O Hydreigon Além do... Além do Fly Ele tem o Surf, tá? Ele tem também Rock Smash Tem Redbutt e tal Então já não se faz tão necessário Assim um Pokémon pra Surf Ou pra Fly Porque ele faz os dois E tipo... Ele tem dez tipos de ataques, mano Vamos ver aqui Tem... Sendo quatro deles apenas Target O restante dos seis É ataque em área Então ele é um Pokémon muito bom Cara, eu acho que ele vai nos ajudar muito, velho Falaram que com a... Mexendo em algumas TMs dele Ele também fica muito mais forte Então, né? Quem sabe aí A gente não... Não dropa umas TMs Pra deixar ele mais forte ainda Eu só tô em dúvida em questão Do e Vaile, mano Eu não sei se vale muito a pena Deixar ele conosco aqui Pro Up Mesmo eu gostando do e Vaile Eu gosto Vou ser sincero com vocês Eu gosto do e Vaile Porém, né, mano Eu não sei se é uma boa opção Ter ele conosco, cara Ele é bom pra dar Target lá nos Gunk e tal Depois que eu peguei ele Ficou bem mais difícil A galera me dar... Me dar KS E... Porém, pra Up Eu não vejo ele sendo tão efetivo Sem falar que ele é Relaxed, né, mano Então pode ser que, de repente O próximo Pokémon que a gente vai retirar É o e Vaile Ou ele vai ficar no nosso time Como pro Pokémon principal, mano Por isso que eu quero que vocês deixem Os comentários de vocês aí embaixo Com a ideia que vocês têm Se vale a pena deixar o e Vaile Cara, dos... Dos cinco aqui pra cima Do Dr. Heideggon pra cima Eu não vou mexer mais nada Pô, a única opção de mexer aqui É o e Vaile, tá? Colocar um outro Pokémon no lugar dele Então deixem nos comentários Qual Pokémon vocês gostariam de ver No nosso time principal Que, de repente, eu vou analisar De repente, se valer a pena mesmo Eu vou atrás De conseguir esse Pokémon Que vocês quiserem E ele vai entrar no lugar do nosso e Vaile Mas, a princípio Esse vai ser o nosso time principal Tá bom, clã? Bom, nesse exato momento Eu ainda não capturei os Kroagank Lembra? Dos 20 Kroagank por vídeo Então eu vou atrás de fazer isso agora E depois que eu capturar eles Eu vejo o que mais Que a gente pode estar aproveitando Certo, clã? Eu tô com, deixa eu ver 28 Premiers só Deixa eu comprar essas Pokébolas em vídeo Pra mim não ter que gravar Um take separado, né? Então a gente já grava agora E já resolve esse B.O., mano Tô partindo aqui pra Sunshine mesmo Vamos vir aqui no SEMI dessa vez Não vou ir no NPC errado, não Então vamos comprar 200 Premiers Mas aí, mano Ficamos com 994 HD Saímos da casa do 1K Mas ainda assim Tamo no lucro Tamo com 228 Já dá pra capturar Uma boa quantidade de Kroagank Eu vou ir pro meu farm então E quando eu terminar Eu mostro pra vocês E a gente vê o que mais A gente vai fazer Nesse vídeo Tchau 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 Bom galera, então vocês viram aí Os capture dos Kroagank Capturamos 21 Kroagank E tá aqui na minha backcatch Saca só Eu vou lá no NPC VIP Pra vender junto com vocês, mano Vamos aqui pra Sunshine Aê, mano Tamo aqui no NPCzinho Então, deixa eu ver Beleza Tem Kroagank Vamos clicar em vender todos aqui Sim Vendido Então vamos empilhar nossa grana Ficamos com 2K 121 de HDs, mano Lembrando que nós estamos com 10 dias de VIP Então assim Pro próximo vídeo vai ser um rush Pra farm Vai ser no mínimo 2K A partir do próximo Acho que nos 3 próximos Vai ser 2K, né Tivemos 3 vídeos formando 2K Antes de acabar nossa VIP Isso aí dá um total de 6Kzinho, né E com os dois que a gente tem aqui A gente fica com 8 Então a gente já renova nossa VIP Safezão Tá? Galera Pra próxima VIP que a gente pegar Eu vou tá focando muito mais no farm E no up Vocês viram que nesses momentos Nesses primeiros momentos de série Nesses 10 primeiros episódios A gente tá no oitavo agora A gente focou muito em conseguir o nosso time Primeiro E nos estabilizar O que é nos estabilizar? Pegar nossa VIP E pegar nossa bike E ficar com um timezinho bom A gente já tem isso Então pros próximos A partir dos próximos vídeos A gente vai tá focando muito mais Em farm e em up Do que em pegar pokémons em si Lembrando que assim Eu não sei se o meu time principal Vai tá fechado com o Ivalio Conforme eu conventi com vocês Ele tá level alto Ele tá level 37 O level mais alto da nossa equipe Por enquanto é o Ivalio Como eu falei pra vocês Eu gosto dele Mas assim Eu não sei se ele encaixa bem no time Tipo Eu não sei se seria legal Manter ele Por ele ser aquela padrão De modinha Que eu comentei com vocês Então por isso que eu peço O comentário de vocês Pra gente substituir Ivalio e fechar o nosso time principal Então provavelmente pro próximo vídeo A gente vai capturar o nosso último pokémon Que vai fazer parte da nossa equipe Que vai fechar a nossa equipe de 6 pokémons E a partir dali mano É só up e farm seguido Porque a gente vai conseguir conquistar shines também Pokémons shines E ter que renovar a VIP Então a gente vai ter que focar bastante Nessa questão do farm e do up Tá clã? Eu tô level 168 Mano Eu não vou deixar assim Eu vou ficar level 170 Tá? Level 168 Fica muito feio Eu vou pegar level 170 Aqui tá clã? Eu vou aqui pra Singer Vou na casa elétrica Ali rapidinho Dois tapas A gente upa E assim que eu upar Assim que eu pegar o nível Eu volto pra trocar uma ideia com vocês Partiu Aê mano Vamos level 170 Tá vendo aí na tela Peguei rapidinho aqui mano Só pra gente não sair 168 Não ficar feio esse level aí Certo? Mas provavelmente pro próximo vídeo aí A gente vai tá pegando até um levelzinho 200 Quem sabe né mano Vamos ver como é que vai tá o rolê Vamos ver o que a gente vai ter pra fazer No nosso próximo episódio Mas no episódio de hoje Foi esse aí cara Conseguimos o Day No Day Não tomou muito tempo nosso Mano Isso que foi rajada Ele tomou muito nosso tempo E a gente teve que pegar os 20 Kragant Que foi em torno de uns 2 dias ali Pra mim pegar Porque eu não fiquei seguido E também upamos né Tipo não foi uma grandiosa evolução Só que nós estamos a um passo De fechar o nosso time Nós fizemos isso No vídeo de hoje mano Então assim De coração Espero que vocês tenham curtido Eu sei que eu prometi um vídeo mais demorado pra vocês Mas não vai ser esse Porque eu quero deixar pra um próximo Que eu quero deixar vários objetivos No mesmo vídeo Cara Eu tô pensando que vocês vão gostar mano Mas no vídeo de hoje Foi esse aí de coração Eu espero que vocês tenham curtido Mano Não esquece de deixar o like Que o like apoia muito o Trampo aqui É a melhor forma de você apoiar o canal Se você gosta do canal É deixando o like E se inscrevendo Se você ainda não for inscrito mano Certo? Então clã Finalzinho de vídeo Quem me pegou gravando Ganhou um salve aqui ó O TACNURP TKNUPR O Neto Calisto E o Pra Que Nome Nisso A galera que me pegou gravando No finalzinho Mandou PM Ganhou um salve mano Certo? Eu vou ficando por aqui então Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo Um fortíssimo abraço E até a próxima E até a próxima